Fala aí, Airdropeiro! Meu amigo que me segue nas redes sociais. Essa aqui é uma promoção fantástica, hein, pessoal? E olha, eu acredito muito nessas promoções. Imagina você ganhar uma viagem pra Paris com um acompanhante e 10 mil euros em tokens. Oh, Deus do céu, hein? Seria? Não. É. Entendeu? Real. Pode ganhar. Todo mundo pode. Basta você se dedicar. Isso mesmo, pessoal. Antes de começar esse vídeo, peço que você dê um tapa no like, gentilmente. Eu vou te ensinar agora a concorrer a essa viagem fambulosa. O link está aqui na descrição do vídeo. Aproveite e se inscreva no canal. É bem fácil você fazer. Recomendo que você faça todas as tarefas que você pegue seu referral e chame seus amigos. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Você, meu amigo, está recebendo esse vídeo de algum amigo seu? É porque ele quer que você ganhe essa viagem. Ou ele quer ir com você. Entendeu? Vamos lá, pessoal. Compartilhando. Um, dois, três e então. Beleza. Vou fazer o vídeo com vocês agora. Fica aí. Beleza? Assiste aí. Fica comigo que eu vou explicar agora pra vocês como é que faz isso. Fica aí. É, pessoal. Voltei. É uma campanha daquelas que a gente adora. Daquele programa da Viper. Isso mesmo. De Contest. Eu adoro essas campanhas. Então é o seguinte. A campanha acabou de sair. Agora está fresquinha. Já estou aqui. Já fiz um. Já estou entre os 61 aqui. O link meu de referral é esse. Está aqui na descrição. Clique nele. Clique nele. Vai lá e se cadastre. Aí você vai ter o seu e compartilha. É bem fácil. Você clicando aqui. Ele já gera o compartilhamento com as mídias sociais. Olha que bacana. Um final de semana inteiro em Paris. Para duas pessoas. Com tudo pago. E 10 mil euros. Meu Deus do céu. É um sonho, pessoal. É um sonho. Eu estou precisando muito de uma viagem. E vocês também. Eu acho que vocês precisam mais do que eu. Então vamos lá, pessoal. Compartilhando esse vídeo. Vamos torcer para a gente ganhar. Olha, tem várias tarefas. Não é difícil de fazer. É aqui. Ah, esse eu não conheço. Vamos lá. LinkedIn. LinkedIn. E as tarefas são fáceis. Você tem que achar ou um Facebook que é isso. Você vai clicar aqui na página deles. E vai compartilhar. A página deles. Tem que curtir, né? E aí ele está falando aqui. Clique. To share. Tem que compartilhar aqui. Clica aqui e compartilha. Tá? E aí ele pede para você fazer o quê? O link. Como é que você pega o link? Clica aqui no seu nome. Nossa, que esquisito que ficou o meu Facebook agora. Iniciador de anúncios. Eita, Cite. Que correto. Caraca. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Aí, olha que coisa linda. Beleza? Vem aqui. Cola. E envia. Olha que maravilha. Vai lá. Aí, ó. E você já ganha os pontinhos na hora, tá? Então é aqui, ó. Aí você faz todas as tarefas. E aqui está a premiação. Primeiro colocado vai ganhar a viagem para Paris. Você fala, pô, eu não vou ganhar de jeito nenhum. Não vai porque você não tenta. Se você tentar, você ganha. Tá bom? Fique atento a isso. Segundo colocado vai ganhar uma Smart V mais 8 mil euros. Em Tote Tokens, tá? Você sabe que não é bem assim, né? Aqui também é 10 mil euros em Tote Tokens. Você sabe como é que funciona. Terceiro lugar vai ganhar o Hard Wallet Trezor. O que é isso aqui? É um wallet, só que ele é no hardware. É tipo um pendrive. Então, você não deixa mais nada no computador seu, por exemplo, online. Você deixa no hardware. Ele é chamado armazenamento a frio. Ah, o terceiro lugar é 5 mil euros em Tote Tokens. Mais uma camiseta. Aí tem outras premiações, ó. 10 dólares para os outros colocados. Tá? Do quarto ao décimo lugar, 2 mil dólares. 2 mil euros, né? E aqui, ó, 5 euros. Ele não tá falando os colocações, mas ele vai colocar aqui, acredito, né? Você vai ganhar 5 euros, 10 dólares e 5 euros fazendo. Então, de qualquer jeito, você vai ganhar alguma coisa. Recomendo que você faça rápido. Tá certo? Pessoal, obrigado por assistir esse vídeo. E tenho certeza, tenho certeza que você tem sonhos. E sonhar faz muito bem. Tá bom? Obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.